Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Olha aqui pessoal, aqui é uma operação E aí Jornal da Manhã E aí Jornal da Manhã 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 Vem, 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 deixa eu pegar a pã É É aqui é o telê operador menina, aqui não tem outro não, tem ele viu, doce doce como mel vai, 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 vai Vem Vem Vixe, olha É bom assim não, mano É só rodar assim, olha Para rodar ele, é que tu tem que rodar ele Para rodar assim é melhor É, pronto Ah então Doce doce como um mel Aqui, olha Isso aqui Isso aqui é o prador Vai, vai, vai. Vai, 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 vai . . . . . . . . . Eu vou te dar uma dificuldade Tiva, as mães saibam Tiva! Tiva! Eu vou te dar uma dificuldade Tiva! Tiva, tiva! 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 Ele aí é o, 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 e é isso aí galerinha aí, mais um, um serviço concluído aí, ó, a gente fez fazer só aquele, ajeitar aí o bag que tinha virado aí, e é isso aí galerinha. Tudo certo, graças a Deus, também é um muito aí, se você não é espírito galerinha, se inscreve no canal aí, dá essa força, né, pra fortalecer o canal aí, e tamo junto, até o próximo vídeo.